E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai mostrar quais vídeos do seu canal que estão gerando inscrição. Que nem aqui no meu canal eu falo sobre vários assuntos, né? Então através dessa ferramenta do YouTube, você consegue direcionar qual assunto seria melhor para você conseguir mais inscritos. Então vamos ver como é que a gente faz. Aqui eu estou no meu canal, a gente vai clicar aqui na foto do perfil. Vai em YouTube Studio. Aqui em YouTube Studio, você clica em Estatísticas. Aqui em Visão Geral, você desce um pouquinho e clica aqui em Ver Mais. Então pessoal, aqui em cima na data você pode escolher. O padrão é 28 dias, mas pode colocar 7, 90, 365, todo o período. Pode escolher um ano ou um mês aqui específico ou personalizar. Eu vou colocar aqui nos últimos 7 dias. Então a gente vai descer aqui um pouquinho a barra. Você pode ver aqui, pessoal. Eu tive 5 inscritos nos últimos 7 dias. Agora vamos baixar mais um pouquinho aqui. Então pessoal, ó. Um inscrito. Aqui, roçadeira não pega. O que fazer? Mais um inscrito. Seu dispositivo não é compatível com esta versão do Android. Mais um inscrito. Como desafogar a roçadeira. Deus vai descendo aqui. E vai vendo quais inscritos você teve de acordo com o vídeo. Beleza? Então pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreva. Quem gostou do vídeo, deixa um like. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.